Giza Franco para o canal do Collins no YouTube O Instituto Federal do Maranhão IFMA realizou no último domingo, dia 3, a prova do processo seletivo unificado para o ingresso nos cursos técnicos de nível médio. O gabarito da prova, que teve 40 questões objetivas, foi divulgado nesta terça-feira e está disponível no site da instituição. De acordo com o edital do seletivo, o prazo para recurso em relação ao gabarito é de dois dias úteis após a sua divulgação. O pedido deve ser protocolado em uma das unidades do IFMA. Nesta edição do seletivo, o IFMA está oferecendo 6.475 vagas distribuídas em 26 municípios do Maranhão. A previsão é que o resultado final do seletivo seja divulgado no dia 9 de janeiro de 2018. Giza Franco para o canal do Collins no YouTube